O que é o Sindicato? O que é o Sindicato? É uma rua pequena e nas reuniões passadas fiz requerimento a outras ruas e ficou esse pedaço de rua que com certeza acredito que será calçada. Aquele local existe há mais de 30 anos e só tem calçamento em duas ruas até o momento. Então foi pedido da comunidade e a gente espera ser aprovada aqui pela... Me dê os colegas vereadores. Me dê os colegas vereadores. A senhora Ansela de Farias, prefeita, e a secretária de controle urbano, Tarsiana Ribeiro Teixeira de Arruda. Para juntas, seminárias postos, no sentido de promover o passamento da rua Severino Fausto de Nis, no bairro Bela Vista, salgada das cidades do Rio Grande. Na atenção desta casa e desse conhecimento, as autoridades acima mencionaram. É uma rua que fica ali no bairro Bela Vista, bem próximo ao abrigo dos velhos. Várias ruas já foram calçadas ao redor dessa rua e salvei ela em um trecho pequeno. E também foi solicitado pela comunidade visitando que essa rua possa ser feita também o calçamento para a comunidade daquela área. A senhora Ansela de Farias, prefeita, e a secretária de controle urbano, Tarsiana Ribeiro Teixeira de Arruda. A senhora Ansela de Farias, prefeita, e a secretária de controle urbano, Tarsiana Ribeiro Teixeira de Arruda. Consultar em hospitais da cidade do Recife ou em outras cidades do estado. A atenção, nesta casa e desse conhecimento, as autoridades acima mencionaram. Existe um projeto, um transporte que tem adaptado. as pessoas que têm deficiência e que não têm como andar no transporte normal. Então a gente já vê várias cidades escondendo e a gente traz também para poder a Prefeitura de Sulubim, a Junta Prefeita, analisando esse requerimento e poder trazer para o município de Sulubim. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, dizendo como presente, como vereadora de Verde, na gestão anterior do ex-prefeito do Rio de Janeiro, esses pessoas que têm necessidades especiais iam estar do ensino do mundo, que levavam o pessoal de maneira geral do mundo. E hoje, o velho que está levando o pessoal, o pessoal de microcefalia, outras pessoas com dificuldades de locomoção, hoje a Prefeitura de Sulubim dispõe de um veículo já com essa situação para que tenham cuidado com o pessoal, porque o outro sabe que sempre está aqui e esse pessoal está um pouco mais tarde. Então era penalizar muito essas pessoas, sair de casa às vezes de 11 horas, às 10h30 da noite, para pegar o veículo. de 1h30 para 2h viajar a cidade do Icife, e muitas dessas pessoas só tinham consulta lá e só começavam a fazer o seu atendimento à tarde, no final da manhã. Então a Prefeitura hoje dispõe já de um veículo, que sai de Sulubim por volta de 5, 6h da manhã, justamente com essas pessoas, fazem penalizar tanto as pessoas que têm necessidades especiales, como também os acompanhantes. E à medida que vai terminando o tratamento, a consulta, esse pessoal tem a oportunidade de voltar para casa mais cedo. Eu queria parabenizar o V. Exª pelo requerimento, da preocupação do V. Exª para as pessoas, que é uma preocupação também da nossa Prefeita, porque sabe quando o pessoal de Sulubim, do Pernambuco, do Brasil, acontece essa questão de saúde, e é na sede que sempre foi voltada a essa área, a essa preocupação, queria parabenizar o V. Exª também pelo requerimento. Obrigada. É só o senhor, V. Exª. É só o senhor. E coloque votação de lei do dica própria na cita da aprovada, requerimento do 10º de 60º da lei do F. Exª. Requeiro a mesa, ou digo o plenário, obedecido às formalidades das diretrizes, seja pertenente a pena, a justiça de uma senhora do S. Arifarias, Prefeita, e a secretária de Controle Urbano, Tassiana Liberto Teixeira e Arifarias, para juntas ele dar esforço no sentido de promover o calçamento da Rua Princesa Isabel, no loteamento Jato de Brasil, da cidade de Sulubim. Na adesão desta casa, desse conhecimento, essa plantação é sendo mencionada. Essa rua, ela fica no loteamento Jato de Brasil, ali junto ao loteamento Zenari. E a gente sabe o tamanho daquele loteamento Zenari, de fato, tem que ter um calçamento naquele loteamento. E a gente está trazendo um requerimento com uma rua que foi antes do loteamento Zenari e que é uma rua que tem casas em todos os termos, tem um termo que são ocupados, e que, de fato, o acesso ali é muito difícil quando chove para todos. Em discussão, o requerimento. Me associou, você é preciso. Me associou. Me associou, eu sou de votação, o direito do que aprova, de acordo com o sentado, aprovado. Requerimento, você é preciso. Requerimento, eu sou de participo e o providência da Avenida do Rio Grande do Sul. Posso. Requerimento, eu sou de participo e eu sou de participo e eu sou de participo.